Noite de decisão para a dupla Grenal. E na Copa do Brasil a provocação para os colorados. Quem muito ganha tá próximo de perder. Oi, boa tarde. O Internacional começa a disputar uma vaga na final da Copa do Brasil. O primeiro jogo das semifinais contra o Curitiba será no Beira Rio, casa do artilheiro da competição. Ele já foi o artilheiro do gauchão. Atualmente é também o goleador da Copa do Brasil. Com seis gols na competição, Tyson tem na cola dele o artilheiro do Curitiba, Marcelinho Paraíba, com cinco. Chance para disparar na frente do adversário, que suspenso não entra em campo nessa noite. É bom, né? O cara que vem vindo atrás e não tá jogando, pra mim é melhor, mas se ele estivesse jogando, eu sei que a minha defesa não vai deixar ele fazer gol. Como se não bastasse, pode repetir o feito de Gerson, que em 92, além de campeão com o Inter, foi o único artilheiro colorado na história da competição. A esperança de um novo destaque hoje está no menino, que no centro do país já anda sendo comparado com o Jairzinho, atacante da seleção brasileira na década de 70. O Jairzinho também não é nem nascido, não viu jogar, mas é assim, é bom a gente ser comparado como grande jogador de seleção brasileira, mas Tais tem que trabalhar muito e vai trabalhar bastante. Por enquanto está trabalhando direitinho. E noite de decisão vale tudo, esconder o jogo e jogar com as palavras. Final da Copa do Brasil, um passo ainda nunca dado pelo Curitiba. E para chegar lá em 2009, pela frente, um adversário dos mais difíceis. Por isso, Renê Simões esconde o jogo. Quem será o substituto de Marcelinho Paraíba? Estou em dúvida, vamos vamos aguardar. São os pequenos detalhes de uma decisão que os treinadores acreditam que podem fazer diferença, como a guerra de palavras. É óbvio que é isso, quem muito ganha está próximo de perder e quem muito perde está próximo de ganhar também, porque nada é duradouro na vida, né? Então o reconhecimento público é o trabalho do internacional, internacional vai ser daqui a dez anos talvez o maior clube do Brasil. Elogios ou provocações. O fato é que a decisão já começou e a bola ainda nem rolou. E o atacante equatoriano Bolian Bolanhos vem aí. Bolanhos está acertado, apenas a uma documentação que tem que ser redigida a respeito da sua transferência, contrato com o Santos, LDU, a empresa investidora internacional e jogador. Então sempre tem um detalhe, sempre tem uma cláusula ou uma condição que foi suprimida ou que foi acrescentada, mas está acertado, está acertado, ele deve chegar hoje a noite, amanhã, na quinta, na sexta, vai chegar. Agora tem que resolver só essas pequenas questões.